Será que é isso que eu necessito? 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 Não sei o que você quer, nem o que você gosta Não sei qual é o problema, qual é o problema que eu posso? Será que é isso que eu necessito? Será que é isso que eu necessito? Será que é isso que eu necessito? É, bebê! Os Titãs é só alegria! Ao vivo aqui no Sesc Interlagos Pra todo o país pela rede Cultura de Televisão É, bebê! Vamos trocar uma ideia mais com a rapaziada aqui Você viu só a farra que vocês estão promovendo aqui no Sesc Interlagos? A turma que está nos acompanhando Não sabe que vocês já venderam mais de 200 mil discos do domingo É Terminou a temporada ou vai rodar por mais lugares ainda? A gente vai fazer alguns shows mais ainda Mas poucos A gente está meio parando Por causa daquilo que a gente acabou de falar do acústico Falou! A gente vai começar a gravar em janeiro Em janeiro começa a gravar? Isso aí Bacana! 10, 10! Vamos continuar com mais Titãs no nosso Sesc Interlagos Ao vivo pra todo o país!